A caminhada é longa, a gente sabe, mas o povo daqui tá do seu lado Enquanto eles tentam derrubar, a resposta é dada com trabalho O Nilde está junto com o povo, ele é humilde e trabalhador O qual eles chamavam de matuto, mas eu não troco esse matuto por qualquer doutor E não adianta enganar o povo, falar mentira nas redes sociais Porque o nosso lema é o trabalho que segue, São Domingo já sabe quem fez e quem faz O povo sabe bem o seu valor, votando um homem humilde e inteligente Estamos juntos ao lado de um nildo, que sempre esteve do lado da gente Sim, sim, 55, sim, sim, 55, sim 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 Sim, sim, 55, sim Sim, sim, 55, sim Sim, sim, 55, 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 sim, 55, sim, 55, sim Tchau, tchau